Hoje o som do Uno tá quase pronto e eu tô ansiosaço demais pra gente ver o jeito que tá ficando. Fala aí cachorro, você também quer ver o som do Uno tocar ou não? Só que a sonzeira não é igual a que vai no Uno, o som do Onix é só esse daqui, tá ligado? Lá é muito quente, Jack, você vai ficar com o maior calor. E aí, Bezão? E aí, senhor, beleza? Tranquilo ou não? Ó, graças a Deus. Ah, mano, essa semana o negócio vai tocar. Ó, e aí? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo porque hoje o som do Uno tá quase pronto. Isso mesmo, rapaziada. O som do Uno, mano, tá nas últimas e eu tô ansiosaço demais pra gente ver o jeito que tá ficando. Não, vocês não tá entendendo o jeito que eu tô ansioso pra ver esse som pronto. Esse projeto, pra quem não sabe, é um projeto de um Uno que eu tenho, um Uno quadradinho 2010. E eu resolvi colocar um som muito potente nele, tá ligado? O som, não é qualquer som, é o som. E já faz mais ou menos aí, mano, quase três meses que a gente tá nesse projeto, mano. Aí compra coisa, e traz coisa, e puxa a coisa pra cá, e faz outra coisa aqui. E às vezes o negócio tá errado. Mano, esses projetos, eu vou contar, é o O pra dar certo. E hoje tá quase tudo certo. Fala aí, cachorro. Você também quer ver o som do Uno tocar ou não? Não quer não, Jack? Fala aí com nós, hein? Você quer pra você ouvir música de comida? Ou música de passeio? Vamos passear? Hã? O que você acha, hein, cachorro? Você acha que o som vai ficar bom? Vai ficar ruim? Como que... O que você não tem nada a dizer? Nada? Então que você retire. Eu tô indo lá agora pra ver o som, pra ver o jeito que tá ficando. Porque, mano, já tá na reta final. Falta, tipo assim, dois fiozinhos pra ficar pronto, praticamente. Tipo, falta muito pouco. Eu tenho esse Onix aqui, que é um carro que eu comprei esses dias, mano. Que tem uma sonzeira também, tá ligado? Só que a sonzeira não é igual a que vai no Uno. O som do Onix é só esse daqui, tá ligado? Agora no Uno, tá vindo tanto som, mas tanto som. Que, rapaziada, só vocês vendo mesmo, pra ver o jeito que tá ficando. Mano, tá ficando um negócio louco. E vou lá agora, agora. Você fica aí, cachorro. Você fica aí, mano. Você não vai lá, não, velho. Não vai? Vai lá pra dentro, vai. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Vai pra dentro. Não, não é pra dentro do carro, Jack. É pra dentro da casa. É pra dentro da casa, não pra dentro do carro. Lá é muito quente, Jack. Você vai ficar com o maior calor. Você já tá com sono. Você ainda quer ficar com calor? Só, te dou dois reais pra você comprar uma coca. Não quer, Jack? Mas desse jeito não dá. Você vai querer ficar sentado aí no banco do carro? Vai pra dentro, cachorro. Você tá dando trabalho aqui. Você não tá entendendo a complicação que você tá fazendo? Aí, ó. Você já tá com a língua de fora, ó. Você tá com o maior calor. Vem pra cá. Vem. Vem, Jack. Pra dentro, Jack. Aê. Vai ficar aqui, cachorro. Vai ter que ficar aí. Fica aí. Não fica triste, não. Já eu venho, Jack. Já eu venho. Tchau. Você fala que vai deixar ele aqui em casa, ele começa a fazer cara de tristeza, tá ligado? Mano, vamos lá. Porque eu tô louco pra ver o som. Tô doido. Rapaziada, acabei de chegar aqui. E agora chegou o momento. Vim ver o jeito que tá ficando o negócio. E aí, pezão? E aí, senhor? Beleza mesmo? Tranquilo ou não? Bom, graças a Deus. Aí sim. Opa, e aí? Qual que é as novidades pra nós? Ah, eu vim mostrar pra rapaziada o que tá saindo da jaula. Da jaula? Tá saindo? Tá saindo da jaula. Mostra. Vamos lá, ué. Vamos ver, né? Se vai tá ótimo ou não, né? Rapaziada, falta muito pouco pro som do não ficar pronto, tá ligado? E eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que ele tá ficando, os detalhes que tão faltando, o que é que resta pra gente poder tocar ele, mano, e intimar muito essa vida pra ele. Muito som por aí. E vai mostrar aqui pra mim, porque, mano, já faz dias que eu não venho aqui, tá ligado? Já faz mais de 15 dias, eu acho, que eu não venho ver o Uno, ver o jeito que tava o som. E agora, pelo que eu tô vendo aqui, tá praticamente tudo pronto, mano. Eu queria muito de coração agradecer a Stetson Som Brasil, que mandou todos os amplificadores pra mim, e a Triton Alto-Falantes, que mandou todos os alto-falantes e as cornetas, rapaziada. Então, mano, tem que agradecer muito eles. Vou deixar o Instagram deles, ó. Vai aparecer aqui, ó. Segue aqui a Triton, segue aqui a Stetson. Mano, os caras ajudaram a gente muito. Ajudaram muito mesmo nessa. Muito mesmo, tá ligado? Muito. Ó o tamanzinho da bateria do Uno. E ele tá aqui. E aí, rapaziada? Vocês querem que eu mostre o que tá no porta-mala? O que que tá aqui, ó, no porta-mala? Mostra o que tá no porta-mala, rapaziada, hein? Só pra rapaziada, então. Dá uma noçãozinha, porque não tá completa ainda. Então, acho que um spoilerzinho aí pode dar. Pode, pode dar um spoiler pra ele. Aí os caras já dão uma olhada pra ver como é que ficou o negócio aí ou não. Se aprova ou não, né? Rapaziada, ó, vou começar mostrando. Do lado de dentro, tá ligado? Do lado de dentro, né? Ainda não tá pronto, então. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Ó, pra vocês terem uma noção do tamanho do fio do negócio aqui, mano. Ó o tamanho do fio. Ó a grossura. A grossura do meu dedo, mano. E aqui, ó, tá a caixa. E por cima ali vai os amplificadores que a Stetson mandou pra gente, tá ligado? Mas agora eu vou dar um spoilerzinho do jeito que tá ficando o som. Só um spoilerzinho. Mano, essa semana o negócio vai tocar. Olha isso, rapaziada. Olha o jeito que tá ficando. Não, não. Dá um liga, rapaziada. Ó o jeito que tá ficando, mano. Cê é louco. Tá ficando pancada ou não? Tô louco. Olha aí, rapaziada. O que a turma vai achar aí? Ô, Pézão, agora eu tô de carinho. Essa corzinha aqui ornou, hein, véi? Ó, fala a verdade. Dá uma olhada na pintura aí, cara. Você acha que ficou 100% ou não? Você que pintou, né? Opa, calma aí, filho. É isso aí. Ficou bem pintado, hein, mano? Dá uma olhada. Esse aqui é a minha coisa de pegar uma latarinha de um carro quando é que eu pinto um carro agora. Olha isso aí. Aí aqui, ó, tá os dois alto-falantão ali já, rapaziada. Dois alto-falantão. Mais bravo tá por vir ele por cima ainda, né? Ah, por vir por cima. Aí só montar aí, ó, já tá terminado aí. Tá quase pronto, rapaziada. Só que igual eu falei, tá na reta final, tá ligado? Porque, tipo assim, ele vai ter que colocar ainda o painel aqui dos amplificadores, ele vai ter que colocar os médios e as cornetas. E regular o som, né? Porque regular um som desse não é fácil, tá ligado? Não é fácil. Ai, que saudade que eu tô do meu carrinho, mano. É sério, rapaziada. Tô com saudade, Duno. Tô com saudade dele, mano, ó. Já tá de rádio novo, ó. Pega a visão do rádio novo. Aí sim, tio. Hã? Esquece. Isso daqui, rapaziada, é a corneta. Ó o tamanho da corneta. Só pra vocês terem ideia. Tá até difícil de coisar aqui, ó. Ó, se liga, ó. É brabo. Dá trito, mano. Triton fechou com nós. Obrigado mesmo, Triton alto-falantes. Fala aí, pezão. Esse cara rachou nos alto-falantes, hein? Rachou bastante, tá? Não, porque os alto-falantes, as cornetas. As cornetas, entendeu? Ficou show de bola. Também, assim, o modelo, o formato, os caras me mandaram o projeto também. Tem topzera, né, pezão? Topzera, topzera. E a estética com os amplificadores que vai ali atrás, né, pezão? Carregador de bateria também, tudo mais, né? Nossa, tá pesado o negócio. Nossa, cara, só não finalizou mesmo, porque tem alguns negocinhos aí, mas já tá finalizado. Entrevista sempre tem, né, pezão? Sempre tem, cara. Outro detalhe também que a gente vai ver é esse aqui, né, pezão? Isso, é. O amortecedorzinho. Amortecedor também, cara. Vem o que eu vou fazer, porque senão você não vai pegar aqui e arregaçar, tá vendo? Vai pegar ali, né? Vai dar uma olhada só pra vocês, onde eu vou baixar um pouquinho de fego, ó. Só pra fazer, ó. Ó, machucou, né, tadinha? Já machucou já. É, olha, mano, o jeito que tá ficando, rapaziada. Nossa, tá ficando muito louco, mano. Saíram mesmo, tá? Tá ficando doido o negócio. Não vejo a hora disso aqui ficar pronto, não tô com muito tocado. Não vejo a hora, tá ligado? Pegar aqui, ó, uns clientes, sei lá, aqui, ó. E chamar pro pega. Chamar pro peguinha. Tem um carro com sombra, né, tirar um peguinha? Tem, não vai te pegar um aí, né, depois pra brincar um pouquinho, né? Vai? Vai, ô, pá. Ixi, aí se tomar bem, que vai ficar feio, hein? Outra, assim, eu acho que os caras vão tomar, porque, assim, os caras falaram que essa litragem foi feita e foi específica pra esse Uno aqui, ó. Brune. Brune, Ingrid. Aí, abaziada. A litragem perfeita, os alto-falantes, corneta, tudo. Os alto-falantes, corneta, os médios, né, tudo aí, ó. Show de bola. Vai ficar pancada. Mano, vou lá pra casa, tá ligado? Porque ainda não tá pronto, igual eu falei, logo, logo vai ficar. Essa semana ainda, se Deus quiser, o Pezão tá fazendo os últimos ajustes. A parte mais difícil, a parte mais demorada já foi feita, né? Porque a parte mais difícil já era, né? Porque era montar tudo e colocar ali, né? É, uma coisa assim, igual eu falei pra você, o negócio, a experiência, a primeira vez. Mas eu te garanto que daqui pra frente, agora, já é 100% pra vocês verem aí, ó, como é que ficou. É, isso aí mesmo. É, 100%. Dá uma olhada, principalmente com a Triton, hein? Esse cara rachou mesmo aí, ó. Ficou top o negócio ali, ó. O bagulho ornou mesmo, ó. Olha o tamanho desse imã aqui, mano. Olha o tamanho dele. Olha ele. Olha o tamanho desse negócio, tio. Grande, hein, mano? E bom, rapaziada, eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês a respeito do som. O que vocês acharam, se vocês acharam que tá ficando legal, tá ligado? Logo, logo, eu acho que no próximo vídeo mesmo, já vai tá tocando, já vai tá pronto, vai tá na versão final. A gente vai fazer alguns ajustes ali, vai ter surpresa pra vocês daquilo ali. Não é o jeito que vai ficar no final. Tem mais coisa que tá por vir ali ainda. Então vocês têm que ficar muito ligados nesse quadro aqui do canal, porque o som do Uno vai ficar pancada, mano. Vai ficar top, é sério, vai ficar top. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Não esquece que amanhã tem vídeo novo aqui no canal, meio-dia e seis horas da tarde. Então já ativa o sininho de notificação, porque amanhã tem vídeo novo, meio-dia e seis horas. Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vídeo com nós. Valeu. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri